E aí galera, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui, tá? Vou logo salientar, apesar do título, não é nenhum vídeo que eu quero gerar algum tipo de treta ou desconforto, tá? Longe de mim, todos que estão acompanhando sabem o rumo que o canal tem tomado, né? Até os vídeos antigos eu retirei todos, apesar de estar postando lá no canal do Telegram, né? Eu quero deixar essa área aqui do YouTube mais clean, pra coisas futuras que eu vou vir trazer de conteúdo aqui, tá? Então, eu tô deixando mais esse conteúdo aí de roça, de campo, de carabina, né? Trazer aí alguns equipamentos, algumas facas, algumas coisas, porque eu tô me programando aí pra gerar esse conteúdo e também apresentar alguns trabalhos futuros meus, né? Que vai vir aí com prototipagem de peças acerca de impressora 3D, customizações de armas e tal. Eu tô em um projeto aí, né? Exatamente pra gerar renda, um novo trabalho. Então, eu tô limpando bastante aqui, né? A área do YouTube pra mim trabalhar com essa divulgação. E minha intenção não é nem, de fato, crescer o conteúdo aqui, até porque meu canal tá em um shadowban, né? A depender do assunto gera visualizações, né? Se for polêmica. E não é uma coisa que eu quero mais, tá? Então, eu quero usar aqui essa área pra divulgação mesmo. Mesmo que não cresça, mas é pra divulgar pros meus futuros clientes, tá? Como eu vou estar utilizando também o Instagram pra isso e deixarei minhas opiniões sobre coisas mais polêmicas, né? Sempre lá no canal do Telegram, como está lá, né? No Telegram também, futuramente, talvez aí pro final do mês de julho, haverá algumas mudanças que eu estarei fazendo lá também, porque eu não vou ter muito tempo pra tomar conta lá, porque eu vou estar envolvido nesses trabalhos e eu vou fazer algumas mudanças, assim, bem claras lá, tá? Mas, no momento oportuno, eu vou avisar a todos vocês sobre essas mudanças que terão lá, né? A gente tomará outros rumos, né? Tava até conversando com o Joe Sobe, ele... Não sei se eu poderia dizer aqui, mas ele vai abrir um canal. E ele também, né, tem questões familiares, que agora vai tomar mais o tempo dele. A gente também tá numa mudança de foco, né? A gente tá saindo mais desse negócio de treta, de conteúdo polêmico, pra dar uma descansada, pra focar no nosso lado, na carreira profissional. Pra gente conseguir ter os recursos que a gente precisa pra fazer o que a gente quer fazer e o que a gente gosta, né? Então, chega um momento que, assim, a gente olha e estou satisfeito por tudo que eu fiz, né? E grato pelas pessoas que chegaram até a mim. E eu, sim, tô chegando em um nível de realização muito grande. Já, já eu mostro pra vocês. Mas, por que eu tô fazendo esse vídeo, então? Por que você tá fazendo esse vídeo? Não é problema seu? Alguém está dando uma opinião sem ler o livro? Dando uma opinião... Vou falar aqui do livro, né? O Éter e a Terra Plana. Por que eu vou falar? Porque eu divulguei no meu canal. Só por isso? Não. Não é só por isso. Porque esse livro, ele tem uma importância e um significado muito grande pra mim. De, não, você lê o livro? Não. E por que você vai opinar? Porque as outras pessoas opinam sem ler. Que é esquisito. É também esquisito dar minha opinião aqui sem ler o livro. Mas, na minha opinião, ela vai ser pautada em uma certa crítica. Por quê? Porque eu tenho acompanhado o trabalho da O Publicações, não como um mero espectador. Alguém que consome o conteúdo. Eu tenho acompanhado o conteúdo da O Publicações porque eu faço parte. Eu acredito que eu posso falar que eu faço parte da O Publicações. E o meu trabalho é importante. E a O Publicações também vê que o meu trabalho lá com eles é importante. Tanto que a O Publicações, ela planeja, né? Justamente por conta deste livro, investir em mim pelo trabalho primoroso que eu fiz no livro. Eu não vou ter como mostrar as imagens que eu fiz pra este livro em específico aqui. Porque eu só tenho esse aparelho que eu tô utilizando agora e eu não consigo mostrar as imagens. Tá bom? Eu não consigo. Eu vou ver se eu edito o final do vídeo e coloco algumas imagens só pra vocês ficarem com aquele gostinho de eu quero esse livro, né? E vai ser um livro, assim, espetacular. É um livro que fala sobre terra plana. Eu não li, mas eu fiz as imagens. Foram cerca de 17 imagens, se eu não me engano, que eu fiz pra este livro em específico. A Roselma, que faz parte da equipe, ela faz parte da diagramação, correção do português e tudo mais. Ela leu o livro e ela ficou, ela ficou, assim, extasiada. Ela falou que lembrou de todo o meu início, todo o tempo que eu passei na terra plana, é que minhas informações batem muito com o livro. E eu não li o livro. Agora, as acusações de que o livro é um livro nazista e coisas do tipo, assim, eu acho que tem que ler o livro, tá? É minha opinião. Canais grandes que dizem se preocupar com a terra plana, que dizem, né? Estar ali levando a terra plana às pessoas, que hoje servem mais pra chacota, pra criar histórias, né? Coisas mirabolantes. O heliocentrismo 2.0 que se tornou a terra plana, se tivesse uma preocupação real com a terra plana, ajudaria a divulgar a terra plana sem picuinha, sem mais divisões, mais do que ela já tá fragmentada e dividida. E a gente tá falando de materiais e conteúdos que tem 50, 60, 80, 100, 200, 300 anos. Uma coisa que a O Publicações apostou e dispôs a fazer isso, tá? Com risco de não ter retorno. Porque, assim, é difícil tu pegar uma obra antiga e trazer pra hoje, traduzir e pegar do alemão, traduzir e pegar do inglês, traduzir e pegar do latim e traduzir. É difícil você saber se vai ter uma aceitação ou não. Então, é um risco que a O Publicações tem criado, exatamente pra trazer esse material mais denso sobre a terra plana. Sabe, aquelas pessoas que vieram antes da gente. Eu, né, como vocês sabem, me abdiquei há muito de falar sobre a terra plana, tá? Não tenho falado mais. Mas, o que eu puder pra ajudar a terra plana, eu vou fazer. Pra atrapalhar, jamais. E eu acho que quem pega qualquer conteúdo, livro, tenta boicotar, ou fala mal, fala contra sem ter lido, uma, isso é estupidez, isso é... É pesada essa palavra. Eu já falei, não é... Eu não tô querendo um treto. O que eu tô querendo que vocês, como público, entendam é que isso não faz bem pra terra plana. A terra plana já é atacada demais. A terra plana é motivo de piada em qualquer lugar. E aí você pega canais que deveriam ajudar a terra plana a divulgar os livros que a terra plana tem ao seu favor. E essas pessoas estão associando ou criticando, sem conhecer o conteúdo, fazendo chacota, atacando pessoas. Então, assim, é o que eu digo. Eu não tô ativamente, não tô mais falando de terra plana. Mas, se eu não puder ajudar a terra plana, eu também não vou atrapalhar. E eu acho, particularmente, tá? E aqui eu não tô sendo poçal ou nada do tipo. Eu já fiz muito pela terra plana. Pouco reconhecido. Já fiz muito. E continuo fazendo. Algumas pessoas não sabem. Elas vão saber hoje o que eu tenho feito pela terra plana. Além do que eu já disse sobre o livro, né? O Éter e a Terra Plana. Tá certo? Foi escrito ali, mais ou menos, em 1938. Não vou falar datas como eu... Já falei, mas eu acho que é mais ou menos essa data. Tá? Então, assim, muitas vezes, esse pessoal acha que tá fazendo alguma coisa para a terra plana. Mas eu só vejo servir de motivo de chacota. Quando pode fazer algo, de fato, que é a divulgação do material da terra plana, não faz. Então, pra mim, não tão fazendo nada de útil. Tá? Então, fica essa minha crítica aos inscritos, pra analisar o que é que tá acontecendo. Tá certo? Eu não leio livro. Mas eu fiz as 17 imagens que tem no livro. E trabalho assim. Não é porque eu fiz, não. Tá? Mas se eu fiz e uma publicadora gostou do trabalho e me colocou na equipe como um parceiro, sabe? Isso significa alguma coisa. Como alguns sabem, eu tô com um problema judicial com a Samsung, né? E a gente tá tentando resolver isso judicialmente. Por causa do meu aparelho que deu defeito. O aparelho que eu usava pra fazer os trabalhos, fazer os desenhos. A outra publicação, confiando no meu trabalho, ela se dispôs a me mandar um aparelho novo. Entendeu? Então, eu tenho feito algo pela terra plana. E tá aqui, ó. É bom ter milhares de seguidores. É bom a galera que seguir, curtir, gostar. Mas, se o nome tá eternizado em obras, tá? Eu acho que é mais válido. Porque isso aqui pode durar 100, 200, 300, 500, mil anos. E seu nome vai tá aqui. Então, esses são os trabalhos que eu tenho feito a favor da terra plana. E pra vocês terem ideia, eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui no YouTube, provavelmente não, só no Telegram. A capa desse livro foi eu que fiz. Tá? Tá aqui, ó. O Esclarecimento do Mundo de John Abizade. Sobre a terra plana. Tá vendo? Olha que capa linda. Eu me orgulho quando eu vejo isso aqui. Sabe por que eu me orgulho quando eu vejo isso aqui? Ah, Gideão, você não fez não. Né? Alguém pode chegar e dizer isso. Que eu não fiz o trabalho. Tá aqui, ó. Recuperação de imagens. Tá vendo? Gideão Cerqueira. Aqui, ó. Eu fiz esse trabalho. Eu tenho orgulho disso. E é por isso que eu tô aqui. Não é comando as dores, sabe? Porque eu também não vou dizer que eu vi o conteúdo desse pessoal. Vou dizer que eu vi, que eu não vi, tá? Não sei se é sério. Mas o pessoal sempre vem comentar. Querendo ou não, a gente não assiste. A gente não quer saber, sabe? Quer estar desligado, mas o pessoal vem e comenta e não tem como não saber das coisas. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Essas imagens? Pois é. Feitas por mim. Vamos ver aqui se tem mais algum aqui? Tem. Com certeza que tem. Né? Tá? Tá vendo aqui? Eu acho que isso é um trabalho louvável pra Terra Plana. Vocês acham que isso aqui é? Vamos lá. Tá vendo esse mapa aqui que eu refiz? Tá vendo essas letras todas em árabe aqui? Isso aqui me deu trabalho. Barquinho não deu não, porque eu só tive que refazer um e o resto eu copiei e mudei o ângulo. Tá aqui. Dobrar aqui direitinho. Eu acredito que isso seja uma contribuição real pra Terra Plana. Quando o livro chegar pra mim, vou ler algumas partes. Se vocês quiserem adquirir o livro, vai estar o link aqui, vai estar no canal do Telegram. Mas eu acredito que o Martins vai fazer uma divulgação melhor do que isso aqui. Esse livro aqui, Paralaxe, Astronomia Zetética, do Samuel Robota, vai ter o lançamento do livro. Eu acredito que vai ter. Aqui é só uma cartilha que ele lançou antes do livro. Aqui eu acho que não tem nenhuma imagem minha, não. Porque é só uma cartilha, foi um negócio muito... É, esse aqui não tem, não. Esse aqui não tem, não. Esse aqui, Invente o Fortunato. Foi altamente boicotado, mas mesmo assim não consegui ele boicotar. Gente, aqui a tradução, palavra por palavra, tá? Isso aqui não é Google Tradutor. Então você vai ler e você vai entender o que você tá lendo. Não vai ter dúvida, tá bom? Aqui, o Invente o Fortunato, aqui, ó. Livro excelente. Tá, esse aqui eu não fiz. Esse aqui eu fiz trabalho pra esse aqui. Sem provas que a Terra não é um globo. Só que esse não é aquele PDF do... Esqueci o nome do cara lá, o loucão lá dos Estados Unidos. Eric Tubey. Não é, tá? Isso aqui é do William Carpenter. De 1895. Traduzido. Ó, tá aqui. As imagens refletas. Tá vendo essa imagem aqui? Vamos ver se tem mais algum aqui. É isso aqui que me dá orgulho. Me dá um cerqueiro. Certo? Então quem achou que eu tava totalmente inativo na Terra plana? Não, pessoal. Eu tenho contribuído bastante com a Terra plana. Tá? Bastante mesmo. Não tenham dúvidas disso. Então, eu acho que pra você emitir uma opinião sobre algo, você tem que ler. Você não pode simplesmente tentar denegrir, tentar pegar um assunto que é importante sim. A revisão histórica pra mim é uma das coisas mais importantes. Não adianta você achar que chegou, que viu a ponta do iceberg quando descobriu a Terra plana. Se a ponta do iceberg é a menor, é o menor tamanho da Terra plana. Ou das verdades que a gente tem que descobrir, né? É o menor tamanho. O iceberg embaixo da água é uma estrutura gigantesca. É quase um continente. Uma montanha. Continente. Exagero demais. Uma montanha. Tá? Então, assim. Pessoal, tenha um senso mais crítico. Tá? Seja mais crítico com o conteúdo que vocês veem, com o canal que vocês veem, com o que vocês veem, com o que vocês leem. Seja mais crítico. Mas não combate, não condene nada antes de você ver. E se é algo que contribui pra Terra plana, e você se diz um terraplanista, defensor da Terra plana, por que você tenta boicotar a Terra plana? Pra mim não faz sentido. A Terra plana já vem há muito tempo decaindo. E eu falei uma frase, e muitos dos que tem canais hoje aí vão lembrar, porque eu já falei com eles e eles já ouviram. A única forma de a Terra plana ser destruída e acabar, é se os canais de Terra plana destruíram a Terra plana. E se continuarem nessa picuinha, que nunca acabou, né? A realidade é essa. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tá certo? Vão ficar aí nessa, né? De inventar coisas, ler matéria. Inventar coisas, ler matéria. Por quê? Porque não levanta a bunda pra fazer algo de fato, de útil, né? E não sabe nem usar as ferramentas que tem em mãos. A realidade é essa. Tá certo? Se quiserem me criticar pelo que eu tô falando aqui, se quiserem jogar baixo como jogam, tá? Façam. Eu nem vou ver. A realidade é essa. Tá? Então semeie. Continue semeando essas discórdias. Agora, eu só dou opinião quando eu sei, quando eu li, quando eu conheço, se eu conversei, se eu falei sobre. Antes disso aí, eu não minto opinião nenhuma. E se a tentativa é de destruir o trabalho, ou que não vai pra frente, isso não vai ser efetivo. Por quê? Porque as pessoas vão querer saber o conteúdo do livro. E eu garanto. Mesmo eu não tendo o livro, mas eu fiz as imagens. Mas eu sei que quem leu e conversaram comigo, vai ser um conteúdo que vai, de fato, dar um novo gás à Terra Plana. Tá certo? Então eu conto aí com a contribuição de todos vocês, tá? Que querem divulgar, querem também ajudar, tá? Gente, vocês ajudando, né? Ajudando no sentido de comprar os livros na publicações, vocês também vão estar ajudando o meu trabalho a continuar. Tá certo? Então por isso que eu falei, porque eu divulguei lá. Porque quando o livro lançar, eu vou continuar divulgando lá. Eu vou mostrar meu trabalho. Porque depois desse livro, meus trabalhos na ou publicações, ele vai continuar, tá? Vai continuar. E vai vir muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu tenho conversado com o Martins acerca de publicações. E, cara, vai vir tanta coisa boa por aí, entendeu? Então, assim, não deixe essa chama apagar. Tá bom? Então é isso. Vai opinar sobre algo? Gente, Leandras. Leandras, é feio pra caramba falar sem conhecer o conteúdo, tá? É muito feio. Certo? Então, é isso aí. Eu acho que o recado já foi dado, tá? Não o recado em si. Eu estou botando o meu ponto sobre essa questão de opinar sem conhecer o material. Então, assim, pelo pouco que eu sei, vai ser um excelente material. Como todos esses aqui, que também tem a minha marca aqui. E eu sou muito orgulhoso de mim mesmo por ter feito isso. Não é aquele orgulho soberbo. Mas, assim, eu olho isso aqui e falo, cara, eu tenho algo que eu botei em minhas mãos e milhares de pessoas vão ver, vão aprender com isso, sabe? Isso aqui pra mim que é importante. Isso é um legado. Aprenda o que é legado, tá? Não é picuinha na internet, não. Isso aqui é um legado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.